Música Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palidão Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palidão Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Um fio de cabelo no meu palito 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 Um fio de cabelo no meu palito